Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith. O filme a passar na tela de sucessos é... Minha ex-super-namorada. Esse é um filme muito bom, uma comédia romântica que passa na tela de sucessos. Esse filme nos Estados Unidos é um filme de 2006. O filme é uma comédia de ação, fantasia e romântica. Um jovem descobre que a bonita mais manipuladora... Um jovem descobre a bonita mais manipuladora mulher que já namorou... Que está namorando... Uma mulher que está namorando. É uma super-heroína conhecida como G.G.O. Depois de romper o namoro, ela fica sabendo que não há uma fúria maior do que de uma mulher rejeitada Quando o ex-namorado e namorada começam a direcionar seus poderes contra ele. Uma mulher que tem esse filme tem a Anne Farias. Uma turma. Uma mulher que vem conhecida por vários filmes. Luke Wilson. Vários atores conhecidos. Esse é um filme muito bom de comédia. Rasta na tela de sucessos. O original de filme em inglês é... Mais super-ex de filmes. No original em inglês de filme. E o nome do filme no país de Portugal é... A minha é super-ex. É o nome do filme no país de Portugal. O filme tem uma crítica no site Rota Maratona e as críticas 40%. Esse filme também... Esse filme foi indicado ao MTV Nova Orleans de melhor luta entre uma turma contra Anne Farias. Se você gostou, inscreveu no canal para ter mais notícias de filmes. É um filme muito bom de passar na tela de sucessos. Até que fãs da filmes séries. Tchau. Oscar Smith. Um dia a dia de dois irmãos. Chega-nos.